Pessoal, vamos a mais um simulado do DETRAN com questões que mais aprova na prova teórica. Essas questões são as que mais está caindo na teórica. Aproveite para pedir que se inscreva no canal para não perder o próximo vídeo. E vamos iniciar o nosso simulado. Questão de número 1. Uma forma segura de um condutor agir ao se aproximar de um cruzamento é Letra A. Reduzir a velocidade Letra B. Manter a mesma velocidade Letra C. Parar o veículo Letra D. Aumentar a velocidade Vejam a questão. A alternativa correta é a letra A. Reduzir a velocidade Vamos à próxima questão. Questão 2. De que maneira o veículo automotor pode causar a poluição atmosférica? Letra A. Através da descarga do motor Da evaporação do combustível Emissão de calor Liberação de partículas de borracha dos pneus Freios, etc. Letra B. O veículo automotor não pode causar a poluição atmosférica Letra C. Quando houver mudança de categoria E letra D. Quando houver mudança de habilitação do condutor Vejam a questão. Alternativa correta é a letra A. Letra A. Através da descarga do motor Da evaporação do combustível Emissão de calor Liberação de partículas de borracha dos pneus Freios, etc. Então, pessoal, aqui Todas essas Palavras aqui Da alternativa A É que pode causar A poluição atmosférica Através da descarga do motor Da evaporação do combustível Emissão de calor Liberação de partículas de borracha dos pneus Freios, etc. Questão 3. De acordo com a manutenção do veículo É incorreto afirmar sobre a verificação periódica Letra A. Óleo do motor deve ser verificado semanalmente Letra B. Fluido de direção deve ser verificado mensalmente Letra C. Fusíveis devem ser verificados semanalmente Letra D. Bateria deve ser verificada anualmente Letra C. Fusíveis deve ser verificado semanalmente Pessoal, aqui está mandando Para marcar Alternativa incorreta Veja aqui É incorreto afirmar Sobre a verificação periódica Então, a única que está Incorreta é a letra C Não precisa estar semanalmente Verificando os fusíveis Já a letra A. Óleo do motor Deve ser verificado semanalmente Está certa O fluido de direção deve ser verificado mensalmente Também está correto Bateria deve ser verificada anualmente Também está correto Vamos à próxima questão Questão 4 De acordo com a legislação de trânsito Transitar em marcha ré é Letra A. Permitido para fugir de situações de congestionamento Letra B. Permitido somente nas vias de mão única Letra C. Proibido Letra D. Permitido somente para fazer pequenas manobras A alternativa correta é a letra D. Permitido somente para fazer pequenas manobras Só neste caso, pessoal Para fazer pequenas manobras Que é permitido de acordo com a legislação de trânsito Transitar em marcha ré é permitido para fazer pequenas manobras Vamos à próxima questão Questão 5 É dever de tudo quanto tudo de veículo Letra A. Da passagem pela esquerda ou pela direita quando solicitado Letra B. Transitar com o veículo sempre na faixa da direita Letra C. Nas estradas para o veículo no acostamento E aguardar a oportunidade para cruzar a pista Letra D. Da prioridade para os outros veículos Vejam a questão A alternativa correta é a letra Letra C. Nas estradas para o veículo no acostamento E aguardar a oportunidade para cruzar a pista Essa é a alternativa correta E é um dever de tudo quanto tudo de veículo Aqui o erro aqui, pessoal Aqui, ó Dar passagem pela esquerda Quando solicitado ou pela direita Está errado Também transitar com o veículo sempre na faixa da direita Também está errado E letra D. Dar prioridade para os outros veículos Também está errado A alternativa correta é a letra C Nas estradas, parar o veículo no acostamento E aguardar a oportunidade para cruzar a pista Questão 6 Em via de mão dupla, a circulação pela contramão é Letra A. Possível quando a sinalização permitir Letra B. Possível quando for ultrapassar outro veículo E somente pelo espaço necessário a este fim Letra C. Possível quando for ultrapassar outro veículo E somente pelo espaço necessário a este fim Veja aqui, aqui está falando em via de mão dupla Via de mão dupla Então, a circulação pela contramão Só é permitida e só é possível quando for ultrapassar outro veículo E somente pelo espaço necessário a este fim Vamos à próxima questão Questão 7 Letra A. A alternativa correta é a letra C Letra C. No acostamento à direita Veja aqui, nas estradas Sem local apropriado para retorno para entrar à esquerda Neste caso, o condutor deverá aguardar a oportunidade para cruzar a pista Parando o veículo no acostamento à direita Questão 8 Uma vítima de acidente de trânsito está gritando com muita dor Nessa situação, você deve Letra A. Dar remédio para a dor Letra B. Fazer massagem no local da dor Letra C. Fazer compressas quentes no local da dor Letra D. Tranquilizá-la enquanto aguarda a chegada do resgate Vejam a questão E a alternativa correta é a letra Letra D. Tranquilizá-la enquanto aguarda a chegada do resgate Então, pessoal, tem que tranquilizar a vítima de acidente de trânsito Que está gritando com muita dor Vamos à próxima questão Questão 9 Andar com o veículo derramando combustível Letra A. Não é infração Letra B. É infração gravíssima Letra C. É infração média Letra D. É infração leve Vejam a questão A alternativa correta é a letra Letra B. É infração gravíssima Veja, pessoal, que andar com o veículo derramando combustível Aqui, pessoal, uma dica Sempre que aparecer uma questão de infração Quando ela é gravíssima, pessoal Ela sempre tem um risco de acidente Neste caso aqui, um veículo derramando combustível Pode causar um acidente com outros veículos que estão passando naquela via Então, essa é a dica Então, essa é a dica Sempre que aparecer uma questão Que indica um acidente Então, essa é a infração gravíssima Questão 10 O veículo que circular desenvolvendo velocidade de 30 km por hora em uma via de trânsito rápido Sem sinalização, indicadora de velocidade estará Letra A. Obedecendo ao limite de velocidade mínima Letra B. Obedecendo à legislação de trânsito Letra C. Desobedecendo ao limite da velocidade máxima E letra D. Desobedecendo ao limite da velocidade mínima Vejam a questão E a alternativa correta é a letra Letra D. Desobedecendo ao limite da velocidade mínima Veja, pessoal, que esta questão já é uma complementação da anterior A velocidade mínima, como eu falei anteriormente Na trânsito rápido Aqui, na via de trânsito rápido A velocidade mínima é 40 Se ele está transitando a 30 Ele já está abaixo da velocidade mínima Então, a letra D. Desobedecendo ao limite da velocidade mínima Questão 11 É dever de tudo com tudo e veículo Letra A. Obedecer somente à sinalização de placas e ao sinal luminoso Letra B. Circular somente pela faixa da direita Letra C. Ultrapassar outro veículo em movimento pela direita Letra D. Dá passagem pela esquerda, quando solicitado Vejam a questão E a alternativa correta é a letra Letra D. Dá passagem pela esquerda, quando solicitado Veja, pessoal, que é um dever de tudo com tudo e veículo Sempre dá passagem pela esquerda, quando solicitado Vamos à próxima questão Questão 12 O contor deve sinalizar e deslocar com antecedência o seu veículo para a faixa mais esquerda de sua mão De direção para Letra A. Entrar à direita Letra B. Entrar à esquerda Letra C. Mudar de faixa de trânsito Letra D. Fazer uma ultrapassagem Letra D. Vejam a questão E a alternativa correta é a letra B. Entrar à esquerda Veja, pessoal, aqui está falando Para a faixa mais à esquerda De sua mão De direção Então, se é para a faixa mais à esquerda que ele vai entrar Ele tem que se deslocar Com antecedência o seu veículo Para essa faixa da esquerda De sua mão de direção Para entrar à esquerda Veja aqui, pessoal Não é para entrar à direita É para entrar à esquerda Nem também para mudar de faixa de trânsito Nem fazer ultrapassagem Está falando Para entrar à esquerda Questão 13 O condutor deve sinalizar e deslocar Com antecedência o seu veículo Para a faixa mais à direita Da sua mão de direção para Letra A. Entrar à direita Letra B. Ultrapassar outro veículo em movimento Letra C. Entrar para a esquerda Letra D. Mudar de faixa de trânsito Vejam a questão A alternativa correta É a letra Letra A Veja, pessoal, que agora ele está Indo para a faixa mais à direita Veja aqui, ó Aqui as palavras-chave Mas a mão de direção Então Ele vai entrar Para a direita O condutor deve sinalizar Primeiramente E deslocar com antecedência O seu veículo Para a faixa Mais à direita De sua mão de direção Para entrar Para a direita Questão 14 Em dia de chuva Com a pista de escorregadia A distância de segurança Entre dois veículos Deverá ser de Letra A 4 segundos Letra B 2 segundos Letra C 6 segundos E letra D 10 segundos Vejam a questão E a alternativa Correta é a letra Letra A 4 segundos 4 segundos, pessoal Porque é em dias de chuva E a pista está Escorregadia Então Essa distância Deverá ser de 4 segundos Se fosse Em dias normais Sem ser dias de chuva Seria 2 segundos Mas está falando Em dias de chuva Questão 15 Utilizar luvas De borracha Evitar ferir-se E lavar as mãos Após socorrer Um acidentado É fundamental Para Letra A Evitar contrair Doenças Infectocontagiosas Letra B Alternativa A Evitar contrair Doenças Infectocontagiosas Letra B Evitar a complicação Do esferimento Da vítima Letra C Facilitar o trabalho Do socorrista Especializado Letra D Sinalizar aos demais Motoristas A ocorrência De acidente Vejam a questão Alternativa Correta é a letra Letra A Evitar contrair Doenças Infectocontagiosas Então pessoal Tem que se utilizar Luz de borracha E evitar ferir-se Lavar as mãos Após socorrer Um acidentado Isto é fundamental Questão 16 Substâncias Corrosivas São aquelas Letra A Que causa danos Ambientais Letra B Que não apresentam Risco para os seres Vivos Letra C Que não contém Microorganismos Infectiosos Letra D Que não Aparecem Ou oferecem Perigo Em contato Com a pele Vejam a questão E a alternativa Correta É a letra Letra A Que causa danos Ambientais Então pessoal Causou danos Ambientais Estamos falando De substâncias Corrosivas Ela sempre Causa danos Ambientais Questão 17 É incorreto Afirmar Que faz parte Do sistema De direção Letra A Lona de freio Letra B Barra de direção Letra C Coluna de direção Letra D Caixa Ou setor de direção Vejam a questão Alternativa Correta É a letra Letra A Lona de freio Veja pessoal Que está falando É incorreto Afirmar Então estamos procurando A alternativa Incorreta Que faz parte Do sistema De direção Então a incorreta Aqui é lona de freio Porque a barra De direção Faz parte Do sistema De direção Coluna De direção Também faz parte Caixa Ou setor De direção Também faz parte Do sistema De direção A única Que não faz parte Que é lona De freio Questão Desútil Os pneus Dos automóveis Possuem um tempo De vida útil Para que esse tempo Não seja diminuído A correta calibração E o devido rodízio Deve ser feitos Respectivamente Letra A Semanalmente A cada 30 mil Kilômetros Letra B Semanalmente A cada 10 mil Kilômetros Letra C Quinzenalmente A cada 10 A cada 30 mil Kilômetros Letra D Diariamente A cada 5 mil Kilômetros Vejam a questão Que a alternativa Correta É a letra Letra B Semanalmente A cada 10 mil Kilômetros Então Os pneus Possuem um tempo De vida útil Para esse tempo Não ser diminuído A correta Calibração E o devido rodízio Deve ser feito Respectivamente Semanalmente A cada 10 mil Kilômetros Rodados Questão 19 Numa pista de rolamento Com várias faixas De trânsito No mesmo sentido São destinadas A os veículos De maior velocidade E a ultrapassagem A as faixas Letra A Do centro Letra B Da direita Letra C Da esquerda Letra D Próximas Ao acostamento Vejam A questão E a alternativa Correta É a letra Letra C Da esquerda Então pessoal A Questão Está falando Aqui Numa pista De rolamento Com várias faixas De trânsito No mesmo sentido São destinados Aos veículos De maior velocidade De maior velocidade E a ultrapassagem As faixas Da esquerda Questão 20 Ao fazer pequenas manobras É permitido Ao condutor Letra A Circular pela contramão De direção Letra B Fazer retorno Em local proibido Letra C Estacionar Em local proibido E letra D Transitar Em marcha ré Vejam a questão A alternativa correta É a letra Letra D Transitar Em marcha ré Essa questão Está ao contrário Já foi feita Essa questão De um modo diferente Pessoal Mas é bom Sempre repetir No caso aqui Ao fazer pequenas manobras É permitido Ao condutor Transitar Em marcha ré 21 O condutor Para fazer Ultrapassagem De outro veículo Em movimento Deverá Letra A Buzinar E forçar A saída Do veículo Que estiver A sua frente Para um lado Letra B Acender os faróis Altos do seu veículo Para chamar A atenção Dos outros condutores Letra C Ligar a luz De seta E fazer Ultrapassagem Rapidamente Letra D Certificar-se De que dispõe De um espaço suficiente E de que a visibilidade Lhe permite Fazê-la com segurança Veja uma questão Alternativa Correta É a letra D Certificar-se De que dispõe De espaço suficiente E de que a visibilidade Lhe permite Fazê-la Com segurança Essa é a alternativa Correta Para o condutor Fazer Uma ultrapassagem De outro veículo Em movimento Questão 22 O veículo Que estiver A direita De outro Terá A preferência De passagem Quando estiver Letra A Transportando Passageiros Letra B Transportando Cargas Perigosas Cargas Perigosas Letra C Transitando Em qualquer Em maior velocidade Letra D Letra D Transitando Por direções Que se cruzem Em local Não sinalizado Neste caso Neste caso Direções Direções Que se cruzem Em local Não sinalizado O veículo Que estiver A direita De outro Terá preferência De passagem Questão 23 Certifique-se De que dispõe De espaço suficiente E de que a visibilidade Lhe permite A visibilidade Lhe permite Fazê-la com segurança Deve ser O comportamento Do condutor Para Letra A Ultrapassar Outro veículo Letra B Entrar à esquerda Em outra via Letra C Entrar à direita Em outra via Letra D Estacionar O veículo Vejam a questão A alternativa Correta É a letra Letra A Ultrapassar Outro veículo Vejam também Que aqui Essa questão Já foi feita De modo inverso Pessoal Mas pode cair Dessa forma Então tem que Certificar-se De que dispõe De espaço suficiente E de que A visibilidade Lhe permite Fazê-la com segurança Deve ser O comportamento Do condutor Para Ultrapassar Outro veículo Questão 24 É proibido Ator do condutor De veículo Letra A Dá passagem Pela esquerda Quando solicitado Letra B Parar Antes de entrar Em via preferencial Letra C Parar Para Dar passagem A veículo Precedido De batedores Letra D Dirigir Sem estar Devidamente Habilitado Ou autorizado Na forma Da lei Vejam a questão A alternativa Correta É a letra D Dirigir Sem estar Devidamente Habilitado Ou autorizado Na forma Da lei Então é proibido Então é proibido Para todo Contorno De veículo Ele tem que estar Habilitado Sim Para poder Dirigir Senão É proibido Vamos A próxima Questão Questão 25 A poluição Visual Contribui para Letra A Irritar E provocar Mudanças De comportamento No motorista Letra B Intoxicar O ambiente Letra C Desviar A atenção De pedestres E motoristas Letra D Motoristas E pedestres Circularem Desordenadamente Vejam a questão E a alternativa Correta É a letra C Desviar A atenção De pedestres E motoristas Aqui estamos falando Sobre poluição Visual Então pessoal A poluição Visual Contribui para Desviar a atenção De pedestres E motoristas Questão 26 Conduzir veículo Produzindo fumaça Gases Ou partículas Em níveis Superiores Ao fixado Pelo CONTRAN É Letra A Agressão Ao meio ambiente Letra B Norma Ao meio ambiente Normal Ao meio ambiente Letra C Tolerado Nos veículos Automotores Letra D Considerado Satisfatório Vejam a questão E a alternativa Correta É a letra Letra A É uma agressão Ao meio ambiente Então Produzir veículo Que produz Fumaça E gases E partículas Em níveis Superiores Ao fixado Pelo CONTRAN Que é o Conselho Nacional De Trânsito É uma agressão Ao meio ambiente Questão 27 Evitar a agressão Ao ambiente Provocando por motores E escapamento Desregulado É Letra A Obrigado Só para alguns tipos De veículos Letra D Tolerado A tudo Contudo E veículo Letra C Divide tudo Contudo E veículo Letra C Falcutado A tudo Contudo E veículo Vejam a questão E a alternativa Correta É a letra Letra C Dever de tudo Conduto de veículo Então pessoal O conduto de veículo Deve evitar Agressão ao meio ambiente Provocado por Motoristas Motores e escapamento Desirregulados Então vejam aí Tenham cuidado Pessoal Sempre Deixe o motor E os escapamentos Bem regulados Questão 28 O principal objetivo Das leis ambientalistas É Letra A Preserbação Da vida humana Levando em conta A qualidade De vida Letra B Preserbação Apenas do meio ambiente Letra C Somente Desenvolvimento Da área urbana E letra D Conservação Das vias públicas Vejam a questão E a alternativa Correta É a letra Letra A Preserbação Da vida humana Levando em conta A qualidade de vida Esse é o principal objetivo Das leis ambientalistas Questão 29 A relação entre Trânsito e poluição É Letra A direta Letra B indireta Letra C inversa Letra D transversal Vejam a questão A alternativa Correta É a letra A É direta Pessoal Cuidado aí É direta Cuidado numa Carra indireta A relação Entre trânsito E poluição Veja bem É direta Questão 30 A quilometragem Percorrida pelo veículo É indicada Pelo Letra A Velocímetro Letra B Odômetro Letra C Manômetro Letra D Contagiros Vejam a questão A alternativa Correta É a letra Letra B Odômetro Pessoal O odômetro É quem Conta a quilometragem Percorrida Pelo veículo Cuidado aí Não marcar Velocímetro Porque o velocímetro Ele marca Aquela velocidade Instantânea Está sempre mudando Né pessoal Dependendo da aceleração O velocímetro Está mudando Já o odômetro Ele conta A velocidade Percorrida Pelo veículo Questão 31 Quando um objeto Estiver encravado No corpo da vítima De acidente O que fazer Letra A Retirar o objeto E comprimir O local Com o pano Letra B Só retirar o objeto Se este Estiver causando dor Letra C Verificar a respiração E não tentar Remover O corpo estranho Letra D Retirar imediatamente O corpo estranho Vejam a questão A alternativa Correta É a letra Letra C Verificar a respiração E não tentar Remover O corpo estranho Então pessoal Não deve Não deve Remover o corpo estranho Mas verificar a respiração Quando Um objeto Estiver encravado No corpo De uma vítima De acidente Questão 32 Em caso de acidente É obrigação De todos Letra A Socorrer a vítima Imediatamente Letra B Prestar Auxílio Desde que não Corra Risco pessoal Letra C Prestar auxílio Mesmo com risco pessoal Letra D Socorrer apenas Para quem Causou o acidente Vejam a questão E a alternativa Correta É a letra B Prestar auxílio Desde que não Corra risco Pessoal Então pessoal Essa é a alternativa Correta Se não tiver Risco pessoal Então Em caso De acidente É obrigação De todos Os condutores Prestar auxílio Aqui pessoal Essa letra D Aqui A letra C Está totalmente errada Com risco pessoal Está errada E se ocorrer apenas Para quem causou o acidente O erro aqui Está em apenas Não é só apenas Para quem Causou o acidente Está errado aqui pessoal Vamos à próxima questão Questão 33 Se uma vítima de acidente Pede algo Para beber Deve-se Letra A Recusar Seu pedido Letra D Dar um copo No máximo Letra C Mantê-la Com leite e líquidos Adocicados Letra D Deixar Tomar o que quiser Vejam a questão E a alternativa Correta É a letra Letra A Recusar Seu pedido Então pessoal Se uma vítima De acidente Pedir água Para beber Tem que recusar O pedido Qualquer líquido Qualquer líquido pessoal Qualquer comida líquido Tem que recusar O pedido Questão 34 Se uma vítima de trânsito Apresentar Um pedaço de vidro No olho Antes de removê-la O procedimento Correto será Letra A Pingar colírio Anestésico Letra B Lavar com água gelada Letra C Cobrir o ferimento E fechar o outro olho Letra D Retirar o vidro Com uma pinça Vejam a questão E a alternativa Correta É a letra Letra C Cobrir o ferimento E fechar O outro olho Esse é o correto Pessoal Se uma vítima De trânsito Apresentar O pedaço de vidro No olho Antes de removê-la O procedimento Correto será Veja pessoal Que aqui Neste caso O acidentado Já está Sendo atendido Devidamente Não pode Não pode ser Qualquer pessoa Pessoal Sem experiência Que vá retirar O pedaço de vidro Do olho Do acidentado Vamos à próxima questão Questão 35 Em um acidente Ocorrendo sangramento Ambundante O cuidado Indicado é Letra A Deixar o sangramento Parar sozinho Letra D Jogar bastante água Oxigenada Letra C Garrotear Letra D Fazer compressão No local Do sangramento Vejam a questão Alternativa Correta É a letra Letra D Fazer compressão No local Do sangramento Então pessoal Esse aqui é o correto Em caso De acidente Ocorrendo sangramento Amundante O cuidado Indicado é Fazer compressão No local Do sangramento Questão 36 A fim de evitar Colisão na traseira Com o veículo Da frente O condutor Deve sempre Procurar Letra A Ultrapassar Pela esquerda Letra B Manter a distância Compatível E segura Letra C Circular Com o farol baixo Aceso Letra D Conhecer a legislação De trânsito Vejam a questão E a alternativa Correta É a letra B Manter a distância Compatível E segura Essa é a correta A fim de evitar Colisão Na traseira Com o veículo Da frente Cuidado aqui pessoal A letra D Que é uma pegadinha Conhecer a legislação De trânsito Tá certo Conhecer a legislação De trânsito Mas neste caso Para evitar Colisão Traseira Com o veículo Da frente Está falando Com o veículo Da frente Para evitar Uma colisão O condutor Deve sempre Procurar Manter Distância Compatível Que é uma Uma distância Segura Pessoal Então Cuidado aí Questão 37 O condutor Quando ultrapassado Por algum veículo Deverá Letra A Reduzir bastante Sua velocidade Até alcançar A velocidade mínima Permitida na via Letra B Facilitar a ultrapassagem Observando o que acontece Ao redor Letra C Permitir a ultrapassagem Aumentando a velocidade Letra D Buzinar Para avisar Que está Permitindo A ultrapassagem Vejam a questão A alternativa Correta É a letra Letra B Facilitar A ultrapassagem Observando o que acontece Ao seu redor Esse pessoal É A forma correta Quando o condutor É ultrapassado Por algum veículo Ele vai ter que facilitar A ultrapassagem E observar o que acontece Ao redor Questão 38 O condutor Não soube agir Numa situação De emergência E acabou Ocasionando Um acidente Segundo os conceitos Da direção defensiva O condutor Agiu com Letra A Descaso Letra B Imperícia Letra C Imprudência Letra D Inibligência Vejam a questão E a alternativa Correta É a letra Letra B Imperícia Quando o condutor Aqui ó O condutor Não soube Agir numa situação De emergência E acabou Ocasionando Um acidente Pessoal Imperícia Pode ser também Falta de prática Ele aqui Ele não soube Agir na situação De emergência Se ele fosse Um condutor Experiente Tivesse muita prática De volante Ele poderia ter Saído Dessa situação Questão 39 Em relação Ao ciclista É correto Afirmar que Letra A A noite O ciclista Deve utilizar roupas Refletivas Refletores E farol Letra B Quando estiver em grupo O ciclista Deve manter-se Em fila dupla Evitando ruas Movimentadas Letra C O ciclista Somente deve usar Equipamentos De segurança Quando circular Por ruas Movimentadas Letra D Ao transitar Por calçadas O ciclista Deve diminuir A velocidade Devido ao Acúmulo De pedestres Vejam a questão Alternativa Correta E a letra Letra A A noite O ciclista Deve utilizar Roupas Refletivas Refletores E farol Aqui pessoal Esta é a alternativa Correta Roupas Refletivas Roupas Que refletem A luz Dos faróis Então Não se deve usar Roupas Escuras Pretas Nem Brancas Tem que Ter roupas Que vai refletir Os faróis Vamos A próxima Questão Questão Quarenta Em relação A mistura De álcool Com a direção É correto afirmar Que eu conto Que Letra A Se envolver em acidente de trânsito Deverá Obrigatoriamente Se submetida ao exame clínico Para constatar a presença de álcool No sangue Letra B Beber até uma garrafa de cerveja Não pode ser Multado Letra C For Reincidente Em menos de 12 meses Nessa infração Terá triplicado O valor da multa Letra D For flagrado Com concentração Igual Ou superior A 6 De álcool De álcool Por litro De sangue Ou igual A superior A 0,3 Miligrama De álcool Por litro De alveolar Será enquadrado Por crime de trânsito Então pessoal Aqui 0 0,3 Miligrama É igual A 6 De grama Pessoal De sangue Por litro De álcool Música 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 Música